O encontro agora é com a Camila Levien, lá na Central do Tempo. Cai, então ficamos curiosos em saber quando vem então a chuva, já que pelo jeito ela está imprevista, né? Ela já está visitando uma parte de Santa Catarina e se preparando para bater na nossa porta. Amanhã ela já está aqui. Então eu estou de volta dando um espacinho, uma espiadinha em um dos pontos aqui da Grande Florianópolis, em Palhoça. Começando essa minha segunda participação com aquele papo para os pescadores e surfistas. Por enquanto está assim, ó, 22 graus, mar tranquilo na guarda do Imbaú, pouquíssima agitação marítima. E assim como no céu, esses momentos mais tranquilos estão com as horas contadas, porque a partir de amanhã o mar fica bastante agitado. É tudo consequência desse aviso de tempestades que nós temos. A partir de amanhã, a agitação na costa passa para picos de até 2 metros de altura. E na sexta-feira, aí sim, as áreas mais ao sul podem chegar até 3 metros com bastante agitação e risco de ressaca. Essa mudança toda vem com um sistema de baixa pressão. Ele se formou lá no sul do Paraguai e está ganhando força. Chega hoje por aqui, influenciando já nas próximas horas o extremo oeste catarinense. A intensidade desse sistema vai ser ampliada ao longo do dia. Isso porque tem também um fluxo de calor e umidade que está incidindo sobre essa região. Esse calor e umidade vem lá da região amazônica. A chuva cai hoje só lá onde a gente vê a baixa pressão, no extremo oeste e oeste. O que acontece aqui na grande Florianópolis? A gente tem um alerta de tempestades para amanhã. Aqui na nossa região, o status é um pouco mais leve do que no extremo oeste e também no oeste catarinense. A tensão apenas é como a Defesa Civil está encarando. O risco é então para a queda de raios, granizo, ventos intensos até 80 km por hora. Como consequência, as temperaturas oscilam um pouco menos. Mínima de 16, máxima de 20 em Floripa, Biguaçu e também Rancho Queimado. A partir dos próximos dias, a gente deve ter algumas mudanças no tempo. Os únicos locais que vão ser motivo de preocupação são o extremo oeste, Planalto Norte e outros pontos de Santa Catarina. Por aqui, tudo ainda bastante tranquilo, porque a chuva só vai ganhar força realmente na madrugada e é só durante a tarde que vai atingir as nossas áreas da grande Florianópolis. As nuvens vão dominar o tempo ao longo de todo dia, sem trégua para aquela cara emburrada no céu. Uma consequência da chuva, é claro, são as temperaturas que caem bastante. É por isso que a gente tem aqui o nosso mapa reforçando a questão da chuva e das áreas em amarelo. Reforço, o vento é um dos pontos de preocupação para um acumulado mais significativo de chuva na grande Florianópolis. A boa notícia vai ser que essa chuva intensa e rápida vai vir com uma visita pronta para ir embora. A mala dela nem vai ser desfeita. A partir da tarde de sexta-feira, o sol já volta a predominar no estado. O motivo vai ser a aproximação daquela nossa faxineira do céu, sabe? A alta pressão. Ela manda embora a chuva. Na madrugada, ela ainda aparece um pouco na sexta, mas a partir da tarde já tem sol. E aí a tendência é um sábado ensolarado aqui em Santa Catarina. Então, pelo menos, quem está querendo curtir lá a Oktoberfest, primeiro fim de semana, está aqui, solzinho, tanto na sexta quanto no sábado. Dá para sorrir. E com certeza vai ser muito movimentado. Faça chuva, faça sol, né, Camila? Todo mundo esperando pela festa há dois anos. Com certeza vai ser um belíssimo evento. Eu te encontro lá, hein? Tomara, estou pronta. Botar roupinha de frio...